Fala galera, beleza? Tô aqui em BH, final do Campeonato Brasileiro de motocross. Eu não vou correr hoje, mas eu vim com o Dudu, vim pra dar uma força pra ele. Vim pra ajudar ele aqui dentro e fora das pistas. E é isso aí. Acompanhe como vai ser, vou filmar os passidores um pouco, e como vai ser a corrida dele. Estamos no esquema totalmente privado. Servilha? Pão na chapa. Trouxe até a cafeteira. Microondas. E aí? Como tá a preparação aí? Tava deitado agora, já acabei de comer. Deitar um pouquinho pra descansar e fora da corrida, né? Seleirar um pouquinho mais, né? Treinou agora cedo? Foi da hora? Acabou? Foi da hora. A pista tava animal, sobeu a noite. E ficou melhor. Ontem tava bastante boa em alguns pontos. Então, hoje já tá melhor a pista e a gente vai dar uma boa prova. É, ontem, hoje é domingo no caso, e ontem, que foi sábado, teve a bateria da Elite, né? Da Adjari Nu, né? A etapa de Jardim foi cancelada e tudo andou muito, muito bem. Fez um quinto aí na Elite. Então... É... Não tem como ele falou ali. É... Deu o máximo, né? Fez um quinto dia. E aí, por fim, na... Ele vai subindo o pódio da Elite, da Adjari Nu. E na Geralda deu, acho que sexto, né? Deu sexto. E aí, agora, hoje tem as baterias. Então, com certeza vão ser mais duas baterias hoje, valendo pra etapa final. E... Daqui a pouco já é a largada. Vamos ver se é ir pros duas aceleradas. Tô apreensível de fora. É ruim. Fica olhando. Mas... A torcida é grande e a gente vai... Ajudar de alguma outra forma aí. Se a gente vai... Ajudar de alguma outra forma aí. A bola é aqui. A bola é aqui. É... Mas eu vou... A pele à água, a água. A pele à água. A pele à água, a água. A pele à água. E na Alda, a água. A pele à água. Agora eu vou botar a água. Boa largada aqui agora, a posição que ele largou não saiu muito bem no gate, mas a prova é longa e eu acho que vai conseguir se recuperar bem. Vamos lá. Realmente aqui a prova agora foi bem intensa, não consegui filmar nada no trabalho do pit aqui, mas no próximo vou tentar filmar um pouco pra vocês. O truto vai cruzar a linha de chegada agora. Ele largou bem no meio do pelotão ali e vai terminar agora na sexta colocação, cruzar a linha de chegada agora. Boa Du, valeu velho, valeu. Boa Du, valeu velho, valeu. Boa. Atenção não. Ah, meu bifino ia chegar, eu tirei a mão, velho, tá bom. A capa útil. Eee, mano, você vai largar na frente. Vai largar melhor, velho. Você andou no mesmo ítimo dos caras, do Paulo, ali do Campana. A hora que o Campana te passou, você tinha que ter ido lá. É que tem um lugar que ele era muito mais rápido. Você precisa melhorar naquela chuva de trigo, é lá, é lá. Você precisa melhorar muito ali. No resto, você tava legal. Tinha que olhar, entendeu? Melhorar naquela chuva lá. Eu passei ela tão mal, porque eu tinha que passar os outros lugares muito rápido, só pra pensar. Entendeu? Pode ser. Desce. Vai Du. Valeu. Valeu, velho. Valeu, mano. Dá pra ver que você não perdeu muito o ritmo, né, mano? Não, eu tentei manter a abundância, velho. Vai largar melhor, velho. Vai largar melhor. Eu pulei mal do gate, né? Nossa, você pulou, meu... Ontem eu pulei bem pra caralho, ontem eu pulei muito, mas ficou parado. Parece que o gate caiu, deu um segundo e você largou. É, é que tem um ali, água, né? Deixa eu ir lá. Tá, tá aberto. Mas é isso aí, velho. Você conseguiu se curar bem, mano. Fique. É. Fica a ser largado talvez na frente o que eu quero. Talvez não dure aí na frente. Mas é o que eu falei, mano. Lógico, né, velho? Ficou o ano inteiro sem correr. O Luiz também me conhecia, mas... É. O crucial, né? O crucial agora vai ser as suas quatro primeiras voltas, mano. Vai largar bem. E tem que estar fazendo o máximo que você conseguir de força nas quatro primeiras voltas ali, pra segurar o ritmo ali no começo, mano. Isso aí é com os caras. Até igual lá, né? Até igual lá. E depois, velho, dos quinze pra frente, dos oito pra frente, é mais ou menos o mesmo ritmo. Tá todo mundo andando igual. Ah. Só que você tem que fazer o dobro de força pra chegar aqui nesse instante que está lá no PP ali, entendeu? Ah. Preparação aí pra Elite, hein, Du? Vamos lá. Tentar largar um pouco melhor agora. E... Pensar, né, pegar um pole, né? Uma montanha pra conseguir. Pensar, depois, não vai também. Pensar, não vai também. Mas tá um pouquinho mais pra frente. Ó. Acredita na largada. Pula bem e já joga pra direita, pra esquerda, tá bom? Tenta pular melhor do que na primeira bateria. Boa sorte. Vai com Deus. Boa. Largada do kit agora. Vamos lá. Ah, foda, 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 rapaz. Ah. Ah, foda, 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 foda. Bora do bora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. É, as voltas bem intensas aqui na bateria. O Dudu tá em... O décimo primeiro. Fez uma péssima novada. Ele tá tentando se recuperar. É... Mas vamos ver se ele consegue melhorar um pouco mais. Precisava tentar chegar na frente do PP pra... Pra buscar um pole na geral. É, tem muito tempo indo pela frente, muito vindo pela frente. E vamos ver se ele vai conseguir. Tentar a placa de uma volta agora. O Dudu tá em sexta. Conseguiu uma ótima retorba de recuperação. É... Valeu, mano. Valeu, mano. Boa, boa. Boa. Boa, velho. Parabéns. Valeu. Valeu. Ó, olha pra você. Acho que deu pode, hein, velho. Acho que deu pode. É. Tem uma dificuldade. Ah, tem que ver agora. Ele ficou pra trás. Ele ficou pra trás. Eu acho que não deu. Me deu uma empatada e vai... Normalmente não mais. Como ele chegou na frente, a última. Foi só uma coisa pra trás. Puts, então não vai dar. Por isso que eu fiz força pra tentar chegar nele. Tá bom, mas já não tava muito. Caralho, já não tô muito. Parabéns, velho. Brasileiro de motocross. Fabíola no pódio. Boa, 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 boa. O Pedro, filhão do Fábio, vai fazer... O Ricardo, desculpa, o Pedro vai fazer entrega ao quinto, colocar categoria MX Elite, valendo pela sexta etapa de Jerem Numa. Sabe de palmas pra Dudu Lima. Valeu. Valeu, velho. Bom, galera, é isso aí. A gente foi ficando por aqui. Tamo saindo da pista agora, vamos pegar a estrada pra ir embora pra casa. Bom, quero agradecer a todos aí que assistiram o vídeo até agora. Realmente foi uma coisa muito intensa e muito legal pro Dudu. Achei que ele andou super bem. E apesar de ele não estar treinando, de estar competindo esse ano, ele foi muito bem. E conseguiu andar forte, andar entre os melhores. E fez dois sextos hoje, terminando na sexta colocação na geral também. E... Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Dá um like aí no vídeo, curte aí, compartilha com todos os seus amigos aí. E fique ligado aí que em breve tem mais. Valeu, galera. É nóis. Fui. Tchau. Tchau.